E aí galera, aqui eu te vi trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje eu te reagi ao vídeo Costa Gold Supremo barra TKO Vamos que vamos, eu tinha prometido pra vocês que ia soltar Ia estar liberando esse react a 5 horas mais ou menos Mas eu me enrolei um pouco com o trabalho Então, vou estar soltando mais tarde esse react, tá? Mas então é isso, não esquece de ativar o sininho do canal Se você for inscrito, se você não for inscrito, se inscreve E ativa o sininho que vai estar do lado do inscrito aí do canal aqui embaixo, beleza? Bora lá reagir, no final dou minha opinião, dou aquela analisada básica que é a minha Caso você queira ver uma analisada mais completa, vem em outros canais aí de react Que faz uma analisada de rap melhor que a minha, beleza? Bora lá então que eu tô senãozão Vamos que vamos, deixa eu me ajeitar aqui na câmera E go! Aqui ó, pra ele dar linha O corre é louco, que já tá de manhã 15 quilos no forro do banco da van Ouvindo Cassiano Lab do Dexter Com Jane Bexter e a Coca no pano É, fogo é no rocão Toda noite é um prato, farto da trama Nada convém, todos na lama Chamou minha dama e ela bebe também Um banho de arruda Nunca contando com Deus Nos acuda pro foco no plano Minha postura, pelo que eu sou Não pela prata no banho Fui morar na rua só com 11 anos Hoje banco minha casa, sustento a família Ajudo minha mãe, ajudo minha mina Te mato na rima e te mato ganhando Junto dinheiro, parceiro, parceiro Pra cedo vai ser o funeral de uma vez Quanto vocês se matar na caneta A minha caneta vai matar vocês Porque eu fumo, eu tô um, dois, três Bit do loto e vai mais uma vez Porque só sinto o pré dela E o pré dela mesmo nem sabe quem são vocês Combatendo gêmeos, eu tô Combatendo gêmeos e concorrendo prêmio Matando MC Falso com a ponta da caneta Meu compasso vira seu karma e milênio Vou pra Milão, Londres e Nemville No porte do kit Supremo E eu sou mais pesado que toda sua banca Tendo mais ou menos views Supreme de Baby, espremeu Na dose forte, Jack Daniels O foco é forte, o pó é forte E o beat do loto, meu Deus Para, pô, para, pô, nem que eu Te explique tudo de novo R9, só tem um, não tem dois Entendeu? E essa data aí do lado do vídeo? Vai mudar o beat? Mudou o beat no Nog, vamos ver Cê sabe sangue bom, bom som Que me inspira, eu respiro Mas tem sido difícil com as críticas Vindo igual tiro E nem começou a esquentar O meu flow louco, ok? Meu rap agora é febre Aquece o termômetro O som fenômeno, ok? Dormino essa porra Vomitando no meu rap Cês engolem o meu vômito Então, qual que vai ser? Pode trazer Seu melhor rap contra mim Que eu reajo Gonrot vai ler E ó, que prazer Mano, juro, não dá nada Faz o show na tua área Ainda dou uns murros na tua cara E eu vejo vários que querem ser orgulho Na quebrada, mas é burro Na levada, é horrível Não é do nível Faço impossível, possível Só com a minha mente Essa sina que eu escrevo Minha rima E eu sempre tive em mim Essa tendência Homicida, essa demência Escondida, mas cê vê Como é a vida Nunca tive tom pra fazer Canção romântica Sou mais um personagem Do laranja mecânica E como que esse mano Acha que sabe fazer ré Depois de já existir Sabotagem, brawn e plé Para, eu só tentaram fazer Para, é hilário que eu não paro Se alguém manda Meu pai ficou cansado De tanto denta Então não vai dar Não vai dar Para, eu só tentaram fazer Para, é hilário que eu não paro Se alguém manda Meu pai ficou cansado De tanto denta Então não vai dar Não vai dar Mais uma vítima da propriliação cultural Mais um paga pau dos gringos Mais um Bom galera, esse aqui foi a reação do vídeo Costa Gold Supremo barra TKO Vamos lá dar aquela analisada básica minha Desculpa se eu falar alguma bobeira, que além de eu estar fazendo trabalho, cara Eu tirei uma soneca, então tipo, eu tomei com uma cara de sono E ainda não acordei, sabe, quando você dorme à tarde E você acorda meio perdido no mundo Eu tomei assim Mas seguinte, já tá comentando sobre esses dois beats numa música Que eu achei da hora Porém, eu tava olhando aqui na descrição e tá escrito aqui, ó Esse vídeo é a apresentação de um projeto que divulga dois versos de um novo álbum Que o Costa Gold está preparando Supremo TKO, direção Lucas Paredela de Araújo Edição Lio Ju J.C. Carneiro Eu já tava falando desses dois beats que rolaram na música Mas são duas apresentações de músicas diferentes De dois álbuns De dois versos de um novo álbum deles Esse clipe barra apresentação que eles fizeram Ficou da hora, ficou básico, mas ficou da hora É aquele estilo de clipe antigo, né, com a resolução baixa, tudo Só uma coisa que eu queria saber, tem que significar dessa data que tá lá do vídeo? Deixa aí nos comentários caso você souber, beleza? Eu não vou escolher qual foi melhor porque os dois são um grupo só E foram duas apresentações de uma música só Então tem como eu falar, ah, o verso do Do Pedrela ou do Nog ficou melhor Porque não, é, são músicas diferentes Seguinte galera, eu tava editando aqui E eu vi que eu só falei sobre uma parte do Nog, tá? Desculpa aí que eu tava com sono Mas tem uma parte do Predela que eu achei foda também Que eu vou tá comentando agora pra vocês Que foi a parte onde ele falou assim que hoje Banco minha casa, sustento a família, ajudo minha mãe, ajudo a minha mina Te mato na rima e te mato ganhando Esse verso eu achei da hora também, foi do Pedrela Então desculpa não ter comentado agora o vídeo Mas volta pro vídeo agora Mas uma parte que eu achei da hora que foi do Nog Só pra usar um versozinho aqui que ficou da hora Que é a hora que ele entra É a parte que ele fala assim Você sabe sangue bom, bom que me inspirem, respiram, coisa assim É, mas tá foda com esse Crítica vindo igual tiro, né Foi alguma coisa assim que ele falou se eu estiver falando errado, desculpa Mas eu achei que ficou da hora essa parte O rap inteiro ficou da hora Mas eu vou falar sobre esse refrãozinho que eu achei da hora Porque a crítica vem aqui nem tiro mesmo Mas até isso, não tem como eu comentar muito Que é mais uma apresentação Mas se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal, se não for inscrito Segue a sede social que tá aparecendo aqui na tela E também na descrição Segue aí, Twitter, Facebook Tem tudo aí embaixo, o Snap E até a próxima Tchau